É tão legal voar no mapa sendo Super Saiyajin! Devam deixar a gente transformar quando tá no mapa livre. Ha! He boy! E aí povo, tudo beleza? Jink trazendo pra vocês mais um episódio dos Antroids explodindo tudo. E agora estamos na parte do Gohan com isso. Só vai. Se eliminarmos a humanidade toda agora, a diversão vai acabar e não teremos mais o que fazer, né? Uia! Nossa Senhora! Mas foi uma lápada na orelha, rapaz! Opa! Nunca subestime o poder do humano de fazer cagada. Chega de fugir dessa vez, vamos matar você. Eu não vou morrer aqui mesmo que destrua o meu corpo, porque eu vivo dentro do garoto. Ih, rapaz! Sobrevivei no coração de alguém que fica ainda mais forte. Eu não li o resto, tá? He! Ai, ai, ai! Tá, eu vou dar target no 17 mesmo. Tava pensando na 21, qual é? Falei 21. É, eu vou dar target aqui no 17, vamos bater nele e sigo a sequência da batalha por aqui mesmo. É, deu um F legal a técnica ali, mas tá valendo também. Vamos aproveitar que a gente já tá na base do super carregado, até porque isso aqui é um problem. Olha que legal ele mandando câmera com uma mão só, mano. É uma cena que vale a pena ser repetida. É. Faltou, assim, um pouquinho de Ki, mas tudo bem. Ai, 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 ai! Nossa Senhora! Pô, tá acabando meu super ali, para de sacanear. Por isso que eu gastei no cooldown ali, já que tava carregado o super, porque ele recupera, tá? Tá aí a luta que eu tenho que usar o HP pra caralho, velho, porque os malucos não param. Nossa, eu não devia ter deixado. Fui trouxa. Mas caraca, mano, a 18 é muito chata, velho! Que saco! Deixa eu finalizar esse bosta para lutar com você em paz. Ah, essa é uma péssima ideia. Dica, para quem ainda não fez a DLC e for jogar. Cara, foca a 18, mano. Ô, mulherzinha charopa. Ela veio para atrapalhar e não manda recado, cara. Ela já manda um míssil na sua casa. É pior. Opa, 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 rapaz, as bolas vindo. Ah, na sua cara. Ih, rapaz, não acabou ainda. Ah, tá lutando tudo! Esses bichos é xarope, hein? Eu vou finalizar rápido ele. Um rápido que der, né? Porque eu tô falhando miseravelmente nisso. A 18 também não ajuda, né? Não que deva, mas... Ok. Com o menos, a gente pode olhar de onde tá vindo o ataque, pelo menos. Facilita um pouco o processo. A 18 é uma pilantra. É perigoso ficar perto dela. Ela casta muito, muito ulti-multi-target, tá? E aí acontece isso, né? Você tá na cara dela e leva tudo. E detalhe, se quebrar a estamina, cara, é stun. E aí, meu filho... Aí você vai mandar um belo de um i, rapaz. Lascou. Opa! Chegou a travar o negócio. Ah, tá, deu limite. Tinha, tinha limite a batalha. Eu queria tentar fazer um... Confronto de poderes ali, mas não colou. E olha lá! Nossa, ele tá fazendo um Paranauê muito louco. Uma Ginkitamba, Paranauê super mais seco. Cara, mas olha a barra de ki dele, velho. Meu Jesus. Já pensou se ele tivesse o bagulho de absorver energia nessa época? Mano! E assim, Goran derrotou e não precisou de Trunks. Me sinto péssimo por ter desapontado assim, mas só estávamos usando metade da nossa força. Você não vai alugar nenhum, Goran. O louco! Não! Não! Essa parte é triste. Caralho, mano! Tá bom. Sem cura. O Goran tem que morrer, pessoal. Ele não tem que ir. Agora é tipo... Eles vão me homicidar e eu não posso fazer nada. Isso é, isso aqui é do nome... É, ainda faz sentido. Ela parada levando golpe. Ó, inverteu o jogo agora? Ai, ai... Ai... Que situação ruim, hein, meu filho? Mais uma bolacha, só pra dizer que sim. Dá só uma pegadinha da 18 antes de morrer aqui, porque agora eu vou capotar com a ursinha. Vai! Ih, rapaz. É, não tem vida pra isso, não. Errou! Ah, ah, ah! Ai, ai, ai! Ih, rapaz. Acabou o show, eu acho. Eu acho. Acho. Você não acha nada. Caralho. Mas o gráfico é bonito. E uma cena feia. Ih, rapaz. Mano. Caraca, não dá pra sobreviver nessa condição, não. Ih. Ó, mas tava indo muito rápido. Já chegou no Takara umas 10 vezes, já, gorra. Pela distância deles. Mano. Mano. Caraca, gorra, é foda. Ai, caraca. Mano. Não. Eu estava, me deu a esperança. Não é justo. Faz maconha e manda a explosão pros lados e manda essa evasoração de energia aí num escudo, gorra. Mano. Que injusto. Nossa senhora. Nossa senhora. Ih, gorra, deu ruim. Capotou o corcinha. Faltou turbo no ninho. Trunks, você precisa sobreviver. Você é nossa última esperança, garoto. Apesar de que se você tá morto, o gorra não vai fazer diferença nenhuma. Mas, vamos lá. Mano. Que injusto. Gohan. Não, não consigo senti-lo. Não consigo sentir a energia dele. Ih, rapaz. Gohan. Menino, toca. E assim ele conseguiu o super saradinho. Mano. Triste. Finalmente, Trunks havia se tornado o super saiyajin. Contudo, a transformação custou muito caro. Três anos se passaram. Trunks já começou a ficar legal. Como o único guerreiro restante... Como o único guerreiro restante capaz de resistir a ameaça dos androides, Trunks só continuou o treinamento esperando um dia vingar o Gohan e os outros. E estamos na nova fase da historinha. Agarrando-se a esperança ao fim do... Apocalipse androide, pronto. Eu não sei o que tava escrito, mas é isso aí. Voltei, mamãe. Que bom que voltou, Trunks. Como foi o seu treinamento? Você não vai acreditar, sinto que finalmente estou fazendo progresso de verdade. Talvez eu possa ficar tão forte quanto o Gohan era na época. Ótimo, você parece mesmo bem confiante. Mas não baixe a guarda, garoto. Ah, segurança não quer demais. Ah, não vai demorar até a máquina do tempo ficar pronta. Que ação é essa? Estamos falando de uma máquina do tempo. Máquina do tempo. Ah, eu sei isso. Eu acho que estou muito impressionado com o que você fez. Ah, acabei de me lembrar, Trunks. Preciso que você faça um favor para mim. Sério, qual? Coisa pequena, vai ser moleza. Lembra-se que eu disse que a máquina do tempo estava quase pronta? Para falar a verdade, não tenho tudo que preciso para uma das etapas mais importantes e cruciais. Pode me ajudar? Mas é claro. No Monte Paus, casa da Titi. Quer dizer, do Gohan. Você sabe chegar lá, certo? Infelizmente, não lembro ao certo onde estão os materiais que... Bom, eu tentei perguntar a Titi, eu recutelo. Já faz um tempo que não os vejo. Então, vou aproveitar para saber se estão bem. Acho que eu deveria visitá-los de vez em quando, sempre que eu tiver tempo. Seria bom voltar ao passado e ajudar a criar um mundo em que o Gohan e os outros ainda estivessem vivos. Eu queria acabar de uma vez com os androids e trazer paz ao nosso mundo. Bem, certamente seria uma grande ajuda para nós, mas não temos o que é preciso para isso agora. É por isso que precisamos voltar ao passado e salvar o Goku. Espero que isso mude o que precisamos para nos ajudar aqui. Digo, melhor que continuar nas mãos dos androids, certo? Mesmo que seja outro mundo, deve haver um futuro sem os androids em um lugar. Vamos, você tem que tentar. E alguns dias depois, a máquina está pronta. Então, apenas esse programa para falar das últimas notícias. notícias da ameaça dos androides. Os androids foram vistos causando estragos nos arredores da capital do Oeste. Espera aí, Trunks, não pensa nisso. Não, seu bosta. Ah, que teimoso. E 17, acho que matamos todo mundo. Vamos voltar. Boa ideia. Espera aí, seus bosta. Acabou para vocês, seus monstros. A chacina termina hoje. Vocês vão pagar pelo que fizeram com o Goran. Você não sabe desistir. Eu detesto isso. Mas era um pouco diferente a sua pestinha. Porque agora eu tenho... Isso aqui. Jutsu! Jutsu! Não dá muito dano, né? Olha a merda, mano. Jutsu! Falhou, não chegou nem nele. Mas secou! O Trunks está mais adulto, cara. Está falando mais legal. Ih! Vocês podem ser dois. Mas eu ataco em área. Seus merda. Meu Deus, olha o tanto de dano. Vai quebrar minha stamina. Ai, 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 ai. Jutsu! Jutsu! Falhei legal, hein? O teleguiado dela é incrível, cara. 18. Dane-se o 17. Eu vou mirar em você. Sua cachoura. Minha pé no saco, cara. Eu estou tentando apressar um pouquinho essa batalha, cara. E tipo... Que eu quero ver mais as questões da história. Que eu quero ver a parte de voltar no tempo. Que eu quero ver se a gente vai enfrentar o... O Frieza, né? Aí... Os dois ficam enrolando pra uma grande caramba aqui. Ai. Não dá coreu, ó. Ai, 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 ai. Nossa, uma bagaçou. Legal o Trunks aqui. Meu chapéu. Caraca, mano. Estou falando, ela é mais que Blaster que o Vegeta, velho. Ih, deu ruim. 18 Sádica. Eu percebi. Jutsu! Nossa, que trouxa. Eu acho que só isso faz os cara sangrar, mano. Admito, você está mesmo mais forte. Mas seus ataques são muito previsíveis. Vai acabar cansando a tua. Se cansando a tua. É, realmente. É, realmente. E, rapaz... Por que está fazendo isso com a gente? A resposta é ótima, né? Temos a aversão aos humanos. Não suportamos vocês. Simples assim. Eu sou um idiota. Não sou forte o suficiente sozinho. Esses androides são muito poderosos. Ah, vá. Tá aí que, enfim, percebeu, né? Era bem óbvio, mas... Embora estivesse gravemente felizes, o Trunks conseguiu sobreviver e em cinco dias já estava despertado. Um mero vírus de coração matou o sede mais forte do universo. Ai, ai, ai. Tchau, Bulma-Tran. Olha o Trunks sendo cortado ao meio. O Frieza sendo cortado ao meio. É, eu achei que a gente ia lutar. Cara, o traje do Goku de Adrarte é muito legal, mano. Ih, rapaz. Consegui encontrar o Goku, deram remédio para ele. Que alívio. Não pude testá-la, então estava com medo de dar algum defeito. Mas parece que uma gênia como eu não comete EOS. Realmente, Bulma é a Bulma, né, cara? É outro nível. Encontrei sua versão mais nova, além de Gohan e do Curinim e do meu pai também, é claro. Encontrou minha versão mais nova? E o que achou? Eu era uma gracinha, né? Você ainda é uma gracinha, Bulma. Você sempre vai ser uma gracinha. Não é que eu tenho mudado muito? Ela confiou em mim logo de cara. Deve ser porque sentiu algum tipo de conexão comigo. Ah, não sei. Não tive muita escolha. Quer dizer que encontrou o Vegeta? Ele era um pé no saco, aposto que dificultou as coisas para você. Sim. Não diria que ele era um saco, mas era intimidante. Deu para perceber que era muito orgulhoso. É, ele é assim mesmo. A risadinha dela. Também era bem reservado, então não consegui falar muito com ele. O que é bom, eu acho. Ele não podia descobrir quem eu sou. Mas fico feliz de finalmente tê-lo conhecido. Talvez seja bom vocês não terem conversado muito. Quem sabe poderia acabar se arrependendo de tê-lo conhecido. Na época ele era diferente. Então ele era mesmo uma pessoa difícil. Mais ou menos. Mas não era duro o tempo todo, sabia? Sério, aposto que teria percebido se tivesse passado mais tempo com ele. De qualquer maneira, agora é só esperar os androides aparecerem e ir ajudar. Eu me pergunto como o Goku e os outros vão enfrentar os androides. Espero que consigam derrotá-los. Vou dar um jeito na máquina do tempo e recarregá-la para a próxima viagem. Mas vai levar algum tempo, então aproveite e vá se preparando. Oh yeah! Um local de campo de treinamento foi desbloqueado. Legal. Vamos o leveling para fazer. Entre aspas. Sei lá se é bom ou pau, não. Mas, enfim. Povó, ficando por aqui. Desejo todos vocês no jogo. Um abraço, um salve. Comentário à disposição sempre, sempre com educação. E a gente se vê no próximo vídeo.